Música Salve galera, tô com o Class Bullet na área com mais um vídeo aqui para o canal de Last Day E galera, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Hoje eu vou trazer um vídeo bem rapidinho aqui para vocês, beleza? Já considere deixar aquele like tão bonito para fortalecer galera E hoje eu vou mostrar para vocês aqui o print das fases aí da feira Para você já poder guardar o material, certo? Já vai reservando aí porque a feira eu estou gravando dia 24 né galera Já vai ver dia 26, vou publicar eu acho que hoje mesmo na sexta-feira Do máximo no sábado que eu tenho um vídeo antes aí para trazer, tá? Ó, então tira o print, já vai guardando tá galera, ó Beleza? É 20 de cada itens desse daqui para você poder estar colocando né, ó Beleza? Essa é a primeira fase da feira Vai juntando carvalhos, vai juntando bastante couro, entendeu? Esses itens você pega no próprio local, tem os bugs, que eu vou falar um pouquinho mais sobre isso, tá? O print não tá tão legal aí que eu peguei do vídeo meu, tá? Mas você consegue ver aí o que é né galera? Acredito que consiga, tá? Beleza? Agora essa daqui, essa é a primeira fase, tá? Primeira fase aí, restauração da feira A segunda fase galera, que provavelmente aqui a maioria está Vai ser essa daqui, tá galera? Vai guardando aí, os itens são bem básicos Vidro, é um pouquinho mais difícil Chá de frutas É mano, vai produzindo aí, tá? Os outros itens você pega no mapa e eventos, beleza? E na última fase aí da feira, você vai precisar desses itens aqui Cenoura Isso aqui é feito com cenouras Tá galera? Eu vou deixar, eu vou deixar o link da playlist aí da feira Tá? Ó, vou explicar um pouquinho mais sobre isso Aqui é cenoura, tá galera? Aqui é carne E aqui vai ser a milho, né? Tipo, poca E esses itens aqui você consegue farmando, matando zumbis no mapa, né galera? A área do punk não é a sensação do momento aí Pra poder estar fazendo esta parte aqui, tá? Ó, no canal galera, tem um monte de vídeos, tá? Aí da feira, ó A inauguração da feira, entendeu? Ó, beleza? Ó, os bugs, ó Bugs, eu vou deixar tudo na descrição Vou deixar no comentário fixado Fica melhor aí, né? Ó, o link aí Eu acho que tem a playlist Eu vou deixar o link da playlist E você vai procurando aí os vídeos aí, né galera? Ó, tem a pontuação máxima, entendeu? Ó, tem os segredos Ó, super bug, evento, ó Eu vou postar esses vídeos tudo Mas já, como já tem aqui, né galera? Você já, já vem ali Já aprenda Já aprende como é que faz Tá? Beleza? E você pega aí o Ó lá, o depósito de eletrônicos Tá? Ó, já vê aí certinho como é que faz Os eventos, tudo bonitinho Beleza? Ó, o tanque de combustível Como que ele funciona E tudo mais Tem tudo registrado aqui É, bonito Pra você poder É, ficar ciente aí Das novidades Beleza, galera? Mano, a minha câmera lá Tá travando um pouco Nossa, pior que ela tá Tá, tá, tá Tá travando mesmo, mano Beleza? E galera, eu tô fazendo Até uma vaquinha aí Pra poder tá melhorando Essa câmera Pra quem puder É, fortalecer Tá, galera? Deixa eu ver se eu consigo Colocar aqui na tela Tá? Eu vou deixar na tela aí Tem o, o, o O link do Pix também Tudo mais, tá? Que é o celular gamer aí, mano Com a... Celular gamer não É um celular normal Básico aí Da Samsung Que tem a... A... Que tá em promoção Nossa, minha câmera Tá travando demais Beleza, galera? O vídeo é bem rapidinho aí Espero que não tenha Atrapalhado aí, tá? É... Essa minha câmera é desse jeito Vamos ver como é que vai Sai a live hoje Vou deixar o celular Completamente desligado Beleza? Obrigadão pela presença Não vai embora com o likezão não Deixa ele aí, tá? Um grande abraço E fui! Tchau